Olá, tudo bem? Eu sou o Gleitson Minarini, farmacêutico e o atual Mr. Minas Gerais CNB 2019. Estou aqui no único hospital oncológico de Minas Gerais acreditado nível 3 pela ONU, a Fundação Cristiano Varela. Você sabia que um doador de sangue pode salvar até 4 vidas? Pois é, a cada bolsa doada são retirados 4 hemocomponentes fundamentais para quem recebe o sangue. Em 2018, foram transfundidos cerca de 14.087 hemocomponentes e cerca de 851 pacientes foram atendidos por essas bolsas. E lembrando que um paciente pode ser transfundido várias vezes. Me tornei doador de sangue em 2016 através de campanhas publicitárias que demonstram a importância da doação de sangue. Acredito que o Mr., além da aparência, ele deve estar engajado em projetos sociais, ou seja, a beleza com o propósito. Eu, como farmacêutico, tive o prazer de estagiar nessa instituição e acompanhar de perto o comprometimento dos colaboradores que participam desse projeto, que vai além de uma doação de sangue. É um ato de amor. Sendo assim, eu te convido a fazer parte dessa equipe e se tornar um doador. Não importa o seu tipo sanguíneo, todos são bem-vindos. Para ser um doador, você precisa estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos. Estar bem alimentado, descansado e estar com sua documentação. Vá até uma unidade de doação de sua cidade e informe-se. Doe sangue, salve vidas!